Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, irmãos do movimento espírita e afins. Volto aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida e vamos fazer reflexões sobre isso, para o nosso dia a dia. Vamos lá? Então, o capítulo de hoje é o 38, com o título Pregações. Emmanuel, então, escolhe este versículo para discorrer depois do texto. E ele lhes disse, ele Jesus, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, com a significação do conceito, tem sido erroneamente interpretada. É razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento neste sentido, conta-nos o evangelho, que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, Jesus sempre nos orientou, ide e pregai. Jesus veio para cá e em três anos de vida pública, ele nos ensinou tudo o que a gente precisava para que fôssemos espíritos melhores, sempre em constante evolução. Em três anos, ele aproveitou todo o segundo da sua vida, com aquela responsabilidade de deixar para nós todo um legado de evolução, todo um legado de crescimento e amadurecimento espiritual. Como diz aqui, que ele foi visitar várias aldeias, convidou seus discípulos. Então, não eram só as aldeias físicas, que ele foi com seus discípulos visitar, então levar o testemunho, as palavras, os ensinamentos, mas também a todos os níveis de evolução. Porque dentro de suas parábolas, dentro dos seus ensinamentos, dentro de suas atitudes, a gente consegue tirar lições desde aqueles que ainda estão num plano mais de ignorância, até aqueles outros irmãos que já estão bem mais evoluídos espiritualmente. As sementes, em todos esses estágios, são capazes de germinar. É como quando a gente lê um livro. Pela primeira vez, entende alguns itens. Pela segunda vez, a gente já consegue entender um pouco mais. Pela terceira vez, a gente já consegue ler nas entrelinhas e por aí a gente vai. Assim como disse Emmanuel, A gente poderia traduzir o id e pregai como id e ensinai, id e demonstrai. Para que a gente não faça com que palavras vãs, palavras sem alma, sejam o nosso maior instrumento de exemplo aos outros. Para que as nossas palavras tenham alma, para que as nossas palavras possam ecoar e levar toda essa energia, essa atmosfera de Jesus a todos os lugares em que a gente passar, a nossa palavra precisa ter vida, precisa ter alma. Para isso, ela precisa estar em concordância com as nossas atitudes. Como diz aqui, quantas vezes nós trocamos a roupa do caráter. Porque falamos uma coisa e na hora de colocar em prática, mudamos o nosso tom, mudamos o nosso norte, mudamos o nosso percurso. Palavras vãs não são sementes, já para começo de conversa. E muitas vezes, se for algum tipo de semente, ela pode se transformar em uma semente daninha. Levando aos outros, confusão. Levando aos outros, desassossego. E levando aos outros, um aval de que eu posso ser hipócrita, de falar de um jeito e agir de outro. Então, se a gente transformar, como Emmanuel nos falou em outros livros, ide e pregai, em ide e ensinai, ide e demonstrai, primeiro que vamos deixar de violentar as pessoas, tentando convencê-las de que a nossa crença é a melhor, é aquela que vai frutificar mais, é aquela que vai nos trazer mais glórias, é aquela que vai nos levar a Deus e a Jesus. Porque, como Jesus, como está aqui, que ele foi a várias aldeias, ou seja, plantou em vários níveis de corações em evolução, não cabe a nós violentarmos nossos irmãos com as nossas crenças, mas sim deixar um legado, como eu falei no vídeo anterior, trazendo em nome de Jesus, aquilo que ele veio em três anos apenas, mas aproveitando cada segundo, ensinar para nós as leis de Deus e o que nos faz evoluir e nos tornar sempre pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, abarcados, envolvidos, trabalhados dentro de nós a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, extinguindo cada vez mais o egoísmo, o orgulho, a inveja. Então, vamos pensar nisso, meus irmãos, deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa fala de Jesus, desse comentário de Emmanuel, como estamos pregando aquilo que Jesus veio nos ensinar. Fico por aqui, muito grata por terem me acompanhado até o final do vídeo e se gostaram, deixem o like aqui para nós e compartilhem com seus amigos. Até uma próxima!